O Código estabelece que alguns direitos básicos são fundamentais para a defesa e proteção dos consumidores, trazendo inovações como o direito de saber a data de validade do produto e as informações nutricionais nas embalagens, por exemplo. Quem traz mais detalhes é Níver Somora, gerente-geral do PROCON Caruaru. Falar do Código de Defesa do Consumidor é falar da principal legislação de defesa do consumidor brasileiro, o Código está prestes a completar 32 anos, agora no dia 11 de setembro de 2022 e ele representa um marco histórico, um verdadeiro divisor de águas na defesa do consumidor brasileiro. Muita gente não vai lembrar, talvez, mas antes do Código de Defesa do Consumidor, os produtos que a gente vê hoje em dia nos mercados vinham sem prazo de validade, vinham sem tabela nutricional que informava a composição daquele produto, daquele alimento. Os empresários, na época da implementação do Código de Defesa do Consumidor, criticaram bastante essa medida que hoje todo mundo vê e enxerga, obviamente, como essencial, como algo básico do produto que é a sua data de validade. O Código de Defesa do Consumidor trouxe inúmeras inovações na defesa do consumidor brasileiro, como o direito à informação, o direito do consumidor de ser ouvido. Ele trouxe previsões com relação a cláusulas que são consideradas abusivas e cláusulas que são, de certo modo, nulas se existentes em algum contrato que regule algum tipo de produto, enfim, algum tipo de prestação de serviço contratado pelo consumidor. Niverson ainda afirma que ao longo desses anos foram inúmeras as conquistas. Dentre eles está a lei do superendividamento. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro devemos comemorar a existência dele, pelo fato de ele ser um dos mais importantes e um dos mais modernos, digamos assim, um dos mais completos do mundo, reconhecidamente, um dos mais garantidores, um dos mais protecionistas para o consumidor. E, nesse sentido, a gente deve comemorar a existência do Código, porque sem ele, talvez até o PROCON não teria tanta força, talvez o PROCON não existisse como existe atualmente. Porque, sem o Código de Defesa do Consumidor, nós perdemos, basicamente, a nossa força de combate, nossa principal ferramenta, nossa principal arma na defesa do consumidor brasileiro. Nós ouvimos Niverson Moura, gerente-geral do PROCON, Caro Aru, que falou sobre o aniversário de 32 anos do Código de Defesa do Consumidor. Bel Pereira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. de um Código de Defesa, B, E aí